Vem, jugeira, enche o nome e este vida Uma cruz que o destino trazou Obrigado, Senhor Porque és meu amigo Porque sempre comigo Tu estás a falar O perfume das flores Na harmonia O perfume das flores 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois Que a família comece e que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue e que a mulher seja um céu que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém 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 Música Música